Senhor, ó Pai, venha lhes ajudar, ó Pai, a cumprir esta missão e se esforçar na Tua casa. Em nome de Jesus, nós Te pedimos e agradecemos. E a igreja diz... Amém! Pronto. Façam bom trabalho para Deus. Vocês têm mãe para se apresentar para Deus. Aqui, irmão, nós estamos aqui... É que eu... Agora não, nós já queremos um dia vai ver, não. Pastor, hoje eu não me lembro dessa. Eu quero chamar aqui à frente a nossa irmã Almiranga. Está aí? Nossa irmã Almiranga, está aí? Isso, ajoelha aí, minha amada. Nossa irmã Janaína Lopes, está aí? Cadê nossa irmã? Janaína Lopes, está aí? Está não, irmão? Tinha que ter confirmado se o laço não está. Dobre o joelhinho. Pega o olho para os peixinhos, minha irmã. Irmãos, esta irmã não pôde estar na ordenação de hoje a tarde, porque estava trabalhando. Levanta a mão para cá. Pastor Júlio Miranda vai ordená-lo para este olho. É o vice-presidente deste ministério. Vamos pedir a Deus para derramar graça na vida dela. Que ela vinha ganhar a alma para o reino de Deus. Querido Deus e paz, Jesus de Nazaré. Aí matou a ceba. Que através dessa ordenação, ela receba a virtude, graça do céu. Em nome de Jesus. Pronto, bate palma para Jesus de hoje. Espera aí, se tem que passar aqui. É, Joana Dourado, está aí? Joana Dourado. Eu não vou perder tempo não. Maria Deones. Maria Deones. Lucimar Pereira. Neuza Sampaio. Renata Carvalho. Silvana Batista. Tereza Alves. Adriana Miranda. Francisco Alexandre. Gilmário Abreu. Moisés Rocha. E Osmaí Nassim. Osmaí estão atrapalhando. Se ajoelha aí. Esses que eu chamei. Se ajoelha. Isso. Estenda a mão do ministério para cá. Isso. Na autoridade do sangue de Jesus. Na autoridade bíblica. Conseguida a nós, Senhor. Nós ordenamos os teus céus e as tuas cebas. Ao cargo de evangelista, Pai. Que só vem usado nos presídios, nos hospitais, nas casas, nas ruas. Que este óleo, Pai. Que essa pena importa sobre as suas cabeças. Seja um homem de opção. Que poder, que virtude, que graça. Isso, Jesus. Derrama mesmo. Essa autoridade bíblica nos hospitais, nos presídios. Na vida desses homens e dessas mulheres, Pai. Pela tu precisa viva. E verdadeira. Amém. Pronto. 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 Os que eu vou chamar aqui são da igreja da pastora Senira. Que não puderam estar aqui, porque eles estavam trabalhando. É... Cândido Francisco. Está aí o Cândido. Vem não. Débora Souza. Débora Souza. Dá uma glória aí, irmão. Para mim saber que você está aqui. Socorro. Não estou me dando socorro, não. Não me deram. É aqui, irmão, Senhor. Então, ó. Nosso irmão Cândido vai receber a unção de diácono. Nosso irmão Débora, unção de pastora. E nosso irmão, e nossa irmã Socorro de Arconiza. Levanta a mão para cá, ministério. Levanta a mão para cá. Isso. Na autoridade concebida, teu servo, Senhor. E a mim, nós, juntamente, através da estouração, ordenamos a vida deste homem. E dessas mulheres, ao ministério pastoral, de Arconato, Senhor. De Arconiza. Toma. Usa através da palavra. Manda e envia. Para que nos alcance almas para ti, Pai. Tu nos chamar, de nos preparar, para o teu chamado. Para o teu reino. Amém. Aqui, palma para Jesus. Cadê a primeira pessoa que está afastada de Cristo? Quer tomar uma decisão aqui, me reconciliar. Tem alguém? Tem não? Ninguém. Está todo mundo na graça. Amém.